Olá amigos, sejam bem-vindos mais uma vez a esse canal, meu nome é Angélica Santana, pra quem não me conhece trouxe uma coisa muito fofinha pra vocês, olha isso aqui, que casinha mais lindinha fiz três, de tamanhos diferentes e cores diferentes também, feita com cabeceira de cama de pinos vocês acreditam? Muito legal né? Eu quero que vocês fiquem com o passo a passo mas antes, deixem o like aí de vocês aqui embaixo, aquele joinha, apertem pra mim o joinha do incentivo, se inscrevam no meu canal também, quem não é inscrito e também, observem pra ver se vocês ativaram a notificação porque se vocês não ativaram a notificação, vocês não vão conseguir ver quando eu postar vídeos novos tá bom? Vamos lá, passo a passo eu cortei aqui as duas extremidades da madeirinha da cama, né? aqui eu marquei 7 centímetros de cada lado, ó, 7 centímetros de cada lado e aqui, ó, tem 10 centímetros de cada lado aí você marca aqui, ó 10 centímetros, 10 centímetros, 7 e 7 você vem com a régua no caso ele usou o esquadro, mas se você não tiver o esquadro você pode fazer assim você marca aqui, ó, de um ponto ao outro e aqui também essa parte aqui, onde tem esse buraquinho nós cerramos o pedaço que encaixava aqui na cama vamos passar cola e colar olha que fofinha tá ficando vou fazer mais uma aqui com 13 centímetros agora um pouquinho maior que as outras com esse pedacinho de madeira eu quero fazer aqui, ó, a chaminé aí precisamos cortar aqui em ângulo 45 graus 45 graus pra poder fazer, tá? agora agora vamos colar as chaminés das nossas casinhas eu vou usar cola instantânea nós cortamos essas casinhas aqui com serra, né? mas você pode fazer também com serrote você marca e faz com serrote também dá certo vou passar esse verniz aqui nos telhados ele já tá bem velhinho mas eu queria que desse uma cor pra escurecer um pouquinho o telhado tá bom? bom já dei a primeira de mão nos telhados agora nós vamos pintar as casinhas vou pintar uma preta outra branca e a outra creme já volto com elas pintadinhas pra você casinha já está toda pintadinha agora eu quero dar uma desgastada aqui nas laterais dela ó bom casinhas desgastadas mas eu agora vou passar esse verniz aqui meninos verniz acrílico fosco tá? pra proteger quero mostrar uma coisa pra vocês também bem legal sabe isso aqui? não, vocês não estão vendo vocês estão vendo isso aqui? isso aqui é um mostruário de madeireira as madeireiras elas descartam isso quando os materiais que tem aqui eles vão saindo de linha então não tem mais pra repor aí elas descartam porque já não serve mais pro marceneiro entendeu? aí eu peguei dá pra fazer umas coisas legais aqui vou fazer as portinhas pras minhas casinhas com os pedaços aqui em volta eu vou pintar ó essa daqui vai ser pra casinha preta vou pintar aqui em volta pra ficar mais bem feito né? bem acabadinho e essa aqui vai ser pra casinha branca então eu vou pintar aqui em volta de branco bom casinha invernizada vamos colar as portinhas eu vou usar uma cola branca agora vamos enfeitar eu tenho aqui olha esses adesivos achei uma gracinha tem tudo a ver com casa né? vamos lá vamos lá vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau.